Quando chegar o fim do ano Traz um presente pra mim Seja o que for, um beijo de amor Abraço de amigo, um raminho de flor Vou esperar lá no jardim Olhando as estrelas, sorrindo pra mim É Natal O menino nasceu Presente maior de Deus Pra nós Vem cantar O milagre do amor Vamos juntos saudar Novo tempo De paz Feliz Natal e um ano novo maravilhoso É o que desejamos Estúdios Bemol Prodigital Fotografias E Gilvande Oliveira Feliz Natal Feliz Natal